Olha só, a partir de dezembro, agora, o estado do Amazonas vai ter um voo direto para a Flórida, nos Estados Unidos. A Azul Linhas Aéreas vai ser a responsável pela ponte aérea Manaus-Fort Lauderdale, cidade que fica ali pertinho, coladinha em Miami. Quem tem mais detalhes é a Carol Queiroz, já está de mala pronta e passaporte na mão, Queiroz, para embarcar para a Fort Lauderdale. Bom dia! Oi, bom dia, Stephanie. Olha, tomara, mas já estou fazendo, sim, minhas previsões aí, já estou me preparando para, de repente, fazer essa viagem, viu? Olha, de acordo com a Azul Linhas Aéreas, essa nova rota internacional entra em operação a partir do dia 15 de dezembro. E ela deve ser feita entre o aeroporto internacional Eduardo Gomes, aqui na capital amazonense, e o aeroporto de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Esses voos serão feitos três vezes na semana e deve ter a duração aí de aproximadamente cinco horas. De acordo com o governo do estado, além do aquecimento do setor produtivo, comercial e turístico, essa nova rota também pode possibilitar a exportação de produtos que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Para os consumidores, para os passageiros, principalmente a gente aqui no norte do país, isso pode significar uma melhora aí, né, no preço das viagens. Até porque, apesar da proximidade com a América do Norte nos últimos anos, a gente precisava descer para estados como Rio de Janeiro e São Paulo, e agora essa rota, né, essa viagem fica bem mais curta novamente. Volto com vocês. Valeu, Carol. Carol Queiroz, olha, houve um tempo, né, Carol, que os passageiros aí de Manaus tinham de vir para São Paulo, Brasília ou Rio, e embarcar para Flórida, por exemplo. Ou seja, faziam uma viagem e meia quando podiam fazer só meia, né? Por isso a relevância disso que a Carol está trazendo aqui para a gente, embora a aviação no Brasil ainda seja muito, muito, muito concentrada em São Paulo, especialmente, né, um pouquinho menos no Rio e em Brasília. Você vai, por exemplo, fazer uma simulação de viagem entre duas capitais do Nordeste, não consegue viajar de uma à outra. Geralmente você tem de sair da primeira capital, vir a São Paulo, ou vir a Brasília, ou Rio, e depois voltar para aquela capital, a distância era irrisória, você passa o dia viajando, porque tem conexão, espera em aeroporto. Isso é um problema grave da nossa aviação ainda.